Você já observou como, dependendo o período do ano, nós mudamos o nosso estado de ânimo? Por exemplo, o fim do ano costuma ser um período propício para vivenciarmos situações de desânimo. Eu tenho conversado com as pessoas e percebo que elas estão desanimadas. Afinal de contas, foi um ano, 2023, no qual se perdeu muitas coisas, se perdeu a esperança, se perdeu a liberdade, se perdeu o sonho de um país próspero. Enfim, tantas pessoas ficaram sem os amigos, ficaram sem sua fonte de renda, sem seu trabalho. E essa sensação de desânimo também existe na medida em que, quando você observa, quando você olha, quando você atenta para o ano, parece que você não viu o ano passar. Parece que você não viu o tempo passar. Tudo foi tão rápido. E o desânimo vem. Mas, já pensou, se Jesus tivesse desanimado e desistido? Você já pensou no que seria de nós, se Jesus lá, quando estava pregando, 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 e aí teve que bradar, olha, nem só de pão vive o homem. Porque, já pensou Jesus administrando as vaidades, as brigas entre os discípulos, quem é o melhor, quem é o maior, quem é o mais importante. Imagina, imagina, imagina se Jesus tivesse desanimado, sabedor que era do destino de cruz que eu esperava. Vocês já pensaram? Vocês já pensaram o que seria de nós se Jesus tivesse desistido? Se Jesus tivesse deixado de lado, largado a sua missão? Você já pensou o que seria de nós se não tivéssemos a certeza da vida eterna, da salvação? Eu fico pensando no nosso desânimo justo, humano, mas fico também pensando em como nós, muitas vezes, buscamos formas e mecanismos para nos esconder. Olha, eu não sou conselheiro de ninguém, mal e porcamente, como se diz, sou meu conselheiro, e ainda assim sujeito a erros, a equívocos e a análises totalmente descabidas. Portanto, se eu pudesse lhe aconselhar algo, seria que nesse fim de ano, nesses momentos nos quais o desânimo nos invade, que você fizesse um propósito de fé para 2024, que será um outro ano, será um ano de retomada, será um ano de novas esperanças, de novos desafios, de novas conquistas, que será um ano no qual os brasileiros irão às urnas para, a partir da base, a partir dos municípios, repensarem o modo de fazer político, o modo de se relacionar com a coisa pública a partir dos municípios. Você já pensou se, entre os seus projetos, para superar o desânimo que você vive agora, e que é um desânimo normal, humano e compreensível, imagina se você decidisse, por exemplo, fazer um projeto para, em 2024, ler a Bíblia, fazer um programa diário de leitura, para que até o final do ano você tivesse vencido toda a leitura. Eu creio que, se você conseguir fazer esse projeto, se você conseguir tocar esse projeto, você encontrará forças e fortalecimento, inclusive para vencer o desânimo, que hoje o invade. O problema é que nós nos desanimamos porque somos pautados por referenciais e parâmetros humanos. Nós precisamos entender que a nossa decepção, o nosso desânimo, é plenamente normal e natural. Não pensem em vocês que eu não desanimo. Não pensem em vocês que eu não me canso de certas coisas que a gente vive, convive, sabe, conhece e enfrenta. Por isso, a minha proposta é muito simples, é que você use o desânimo para se fortalecer. Que você use, que você busque no seu desânimo, força, fé, coragem e energia para estipular metas. Mas estipule suas metas do campo espiritual. Porque nós nos decepcionamos, nós nos abatemos, nós nos desanimamos. Porque no mais das vezes, nós faltamos nossa vida apenas e tão somente por metas humanas, materiais. E deixamos de lado termos um planejamento da nossa vida espiritual. Aproveite o fim de ano, esse período tão especial, esse período que não é de Papai Noel coisa nenhuma. Esse período que anuncia a chegada do Senhor, que anuncia a chegada de Jesus Cristo. E que, assim, envolvido nesse aspecto do nascimento de Jesus, também você faça um novo nascimento. Um novo nascimento marcado, basicamente, pelo compromisso de, ao longo de 2024, ter uma relação mais estreita com a fé e uma relação mais estreita com Deus. Eu me alimento disso. Ah, eu nunca me desanimo? Claro que eu me desanimo. Claro que eu me canso. Mas eu, cansado que estou das coisas humanas, eu descanso em Jesus, eu descanso em Deus. Compartilhe e a gente se conversa na próxima reflexão, nesse próximo encontro sobre a presença de Deus. Lembre-se, sempre há uma forma de vencer os desafios. Música Música Música